Nesse final de semana, a equipe de polícia civil, na pessoa do delegado Tiago Mendes, eles conseguiram prender em flagrante o nacional Lucas Silva, preso pelo crime de tráfico de drogas. Ou seja, mais uma boca de fumo foi estourada em Alequé. Delegado, o elemento já está preso à disposição da justiça. É, exatamente. A polícia fazendo o seu belíssimo trabalho de policiamento ostensivo fardado, aqui na cidade de Alequé, conseguiu localizar esse indivíduo, que no momento portava duas porções de entorpecente. Foram feitas novas diligências e foram encontradas armazenadas umas 21 porções. É uma quantidade significativa. Já havia informes de que o suspeito estava traficando na área. Então foi feita a diligência, foi constatado a situação flagrancial e foi conduzido imediatamente aqui para a polícia civil, aqui para a delegacia, onde fizemos a atuação em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Foi encaminhada ao fórum, homologado o procedimento e já se encontra à disposição da justiça. Esperamos aí até a próxima semana fazer a condição do mês para a central de triagem em Santarém. Mais um trabalho da polícia que é bem sucedido em Alequé, né? O combate ao tráfico de entorpecentes é a principal vertente de atuação das polícias civil e militar. Nós sabemos aí que todas as mazelas, os demais crimes, principalmente de furto, de roubo, e também execuções e acertos de conta, eles decorrem diretamente dessa atividade maldita que é o tráfico de entorpecentes. Então o combate tem que ser todo dia, tem que ser diário, de forma forte e veemente, para tentar diminuir de uma forma geral as estatísticas da criminalidade aqui em Alequé. Ele estava em situação flagrancial, as porções estavam divididas já prontas para a traficância e por isso ele foi enquadrado no artigo 33 da lei de drogas. Agora, delegado, muitos jovens aqui em nosso município, eles estão nesse mundo enganoso, o mundo das drogas. Agora, qual o recado, a mensagem que você deixa a essas pessoas? Olha, é largue, largue essa atuação. É uma atividade convidativa, né? É um crime convidativo porque o lucro é muito grande e o vagabundo, ele acha que vai se criar nesse mundo. Não tem condições. Como eu falei, o combate é efetivo, é sistemático e diário. Não tem como, é questão de tempo. Só há um caminho para o traficante. Dois caminhos, ou é a morte ou é a cadeia. Então ele tem que escolher continuar essa atividade e trilhar um desses caminhos. Ou seja, o crime, ele não compensa? Não compensa de forma alguma e o tráfico não está parecendo pior ainda. Essa atividade maldita, ela é, como eu falei, combatida de forma veemente e de forma prioritária pelas polícias. E é questão de tempo do cidadão, do traficante ser preso e ir para a cadeia ou morrer. E claro, quem sofre com tudo isso é a família dessas pessoas, principalmente as mães. A vida do usuário, de torpecentes, é uma vida triste, é uma vida lastimável. Infelizmente, quando o cidadão se encontra viciado, se encontra dependente, não é só ele que sofre. É toda a família. É a mãe, é o irmão, é o pai que fica ali vítimas também do usuário. Ficam condicionados àquela atividade, porque ele acaba tendo que furtar, acaba também que ir para a criminalidade. Começa a furtar as coisas dentro de casa, começa a ameaçar parentes, a criar confusões dentro de casa. Então, por isso mesmo, que é uma atividade maldita do tráfico de torpecentes, nós trabalhamos aí para tentar reduzir o máximo possível. Claro. Qualquer denúncia em relação a tráfico de drogas é só informar a polícia. Com toda certeza. A denúncia pode ser feita diretamente por telefone da polícia e é de forma anônima. A pessoa não precisa se identificar, passe a informação, ajude a polícia a ajudar o cidadão. Então, passe a informação que com toda certeza ela será averiguada da melhor forma possível. Tá certo. Portanto, o nacional Lucas Silva, ele já se encontra aqui atrás das grades na delegacia de polícia civil, preso pelo crime de tráfico de drogas. Como falou o delegado Tiago Mendes, com o mesmo, foram encontradas mais de 20 petecas de entorpecentes. A polícia teve todo o conhecimento desse caso e aí esse cidadão já está à disposição da justiça. A polícia teve todo o conhecimento desse caso.